Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. É, é isso. E qual foi o problema que você falou assim? Não, mentira, gente. Eu não tô recebendo pra isso. Não pode ser um negócio desse. Ó, Evelyn, a gente já passou por muitas coisas, por muitas coisas. Mas já aconteceu, por exemplo, a gente chegar em um comedy e o dono do comedy, ele ter arranjado confusão com as convidadas e ele ter chamado a polícia. Mentira! Vai começar naquele clima gostoso, show! Vamos rir, pessoal! Gente! Verdade. E aí, a polícia chegou e eles me chamaram. Gente! Oxi, mas o que que aconteceu? O que que elas tinham feito? Ah, era uma questão de briga por conta de lugar. Que elas queriam sentar num determinado local. O proprietário da casa não deixava. Enfim, daí eles chegaram ali no ardor da conversa. Acabaram se alterando, né? E aí, por fim, o proprietário achou por bem chamar a polícia pra intervir. Eu acho que até um pouco pra assustar as convidadas, as meninas. Que absurdo! E aí, a polícia chegou e o proprietário da casa me chamou. E ele falou assim, ah, você resolve. Eu falei, eu? Eu sou polícia agora, pô? Eu falei, caramba! Eu falei, não, eu não. Eu falei, a briga entre vocês. Daí, óbvio que, né? Enfim. Aí a gente foi, por quê? Resolver mais um problema. Mas por fim, deu tudo certo. Conversei com os policiais, expliquei toda a situação. E os policiais falaram, vocês decidem. E se for, vai todo mundo da casa, vai todo mundo pra delegacia. Gente, imagina! Mari Bernini em jail! Caraca! Nessa hora, a Mari nem tava indo no comedy. A Mari tava guardando, tava terminando a produção no hotel, né? E eu tinha chego no comedy. E aí, enfim, resolvemos. Aí falei pro policial, falei, olha, tudo bem. Então vai todo mundo. Falei, gente, falei pro proprietário. Falei, você que decide. Falei, se a gente tiver que cancelar o show, a gente cancela. Mas aí, a opção é sua. Aí ele optou por continuar, conceder uns drinks, cortesias pras meninas que ele tinha. Só pra dar uma moralzinha, né? Falar, acho que eu fiz merda, acho que eu me exaltei. Gente do céu! E a Mari nem sabendo, ficou sabendo no final do show. No final do show. Olha isso, imagina! É, também foi um cabalho. Sim, a gente também tem um combinado. Que às vezes eu falho bravamente, mas... A gente tem um combinado que ela... Tudo que é de notícia ou de informação ruim, a gente combina de dar no final do show. Até pra ela não ficar nervosa, não ficar ansiosa, ou até não atrapalhar ali na concentração. Mas a gente tem esse combinado, entendi. Nossa, o mundo caindo e a Ana aqui, ó... Sorrindo! Tudo bom, Mari? Vamos começar o show? Tá ótimo! Vamos começar! Gente, tem que ter um... Chega no final, então. Acabou tudo, gata. Tem que ter um sangue frio. Nossa, tá louco. E um psicológico também, né? Né? Meu Pai Eterno. Mas é gostoso. Ah, eu percebi. É, eu percebi. A gente lida com uma polícia um dia, um traficante no outro. E tá tudo certo. Qual o problema? A gente segura a onda e fala depois pra Mari. E já teve alguma coisa com o público que você falou assim... Gente, não. Vamos devagar com a Andorra aí. Porque nós fomos no show da Mari. Nós fomos no Bafafá de Casais. Inclusive, obrigado aí. É, foi maravilhoso. Eu e o Rodrigo, a gente ficou enlouquecido. É muito legal. Mas assim, a plateia, a gente já tava assim... Gente, já vamos ficar aqui posicionado que qualquer coisa a gente segura o povo. Porque parecia que o povo ia pular no pau. É, mas é isso mesmo. A Mari falava... Quem? O povo é... Eu falava... Gente, a galera... Até os caras, né? Os próprios namorados. Não, tava muito louco. Eu lembro da gente falar assim... Ai, Rodrigo, que dó, né? Os caras estão tudo bem com essa cara de que vieram empurrar. A hora que a Mari chegou, eles estavam... É, tem um cara que tirou a camisa, ele começou a rodar assim. Não, é uma energia surreal. Eu acho que os caras que trouxeram as mulheres, não o contrário. Eu acho que eles tinham muita curiosidade em saber. E eu acho que, principalmente as sessões de Londrina, as primeiras ali que compraram, né? Foram as duas primeiras sessões de Londrina. Eles tinham, acho que, uma curiosidade imensa. Pra saber assim, o porquê que a minha mulher é tão fã, né? Porquê que a minha mulher gosta tanto de ir nesse show? Então, eu acho que eles estavam tão animados quanto. Não, foi uma loucura. Os caras estavam dando show. É, e eles participaram real, assim. Real? Eles deram o show. Queriam o prêmio! Queriam dançar, e eles puxaram a Mari pra dançar. Eu fiquei assim, de verdade. Eu fiquei encantada com aquele show. Foi demais, foi demais. Foi muito legal. Foi muito legal.